E no nosso quadro Sabores do Campo de hoje, você vai aprender a fazer uma receita deliciosa de medalhões de cordeiro ao molho e musseline de abóbora, com a chefe Sônia Rodrigues. Eu provei e já adianto, é muito bom! Medalhão de cordeiro ao molho, acompanhado de musseline de abóbora. Esse é o prato escolhido pela chefe Sônia Rodrigues para mostrar para você, telespectador, que assiste o Dia Rural. Por que a senhora escolheu essa receita? Essa receita eu escolhi porque são ingredientes aqui genuinamente piauiense, né? A gente consome muito a abóbora, né? Normalmente a gente faz o purê ou a musselinha, a gente faz de batata inglesa. E hoje eu resolvi fazer com abóbora. E o filé, porque o medalhão é o filé de cordeiro, que é uma carne que é muito consumida aqui no nosso estado, né? Que predomina muito. É uma receita fácil de fazer? Fácil de fazer, muito fácil de fazer. Não tem erro. Inclusive até o medalhão a gente já compra pronto, né? Já enroladinho assim. A gente pode pré-fazer ele em casa, montar ele, mas a gente também já compra ele. Mas aqui já temos no mercado ele prontinho. Já tem essa facilidade. Já tem essa facilidade. Inicialmente, então, vamos aos ingredientes. Para a musseline vai uma abóbora batida, leite de coco, creme de leite, manteiga, requeijão, sal e pimenta a gosto. Para o medalhão, medalhão de cordeiro, bacon, alecrim, alho, azeite, manteiga e vinho tinto. Bom, antes de começar o passo a passo da receita de medalhão, eu gostaria de perguntar aqui para a nossa chefe, a chefe Sonia Rodrigues, o que é o musseline? Bom, a musseline, ela nada mais é do que um purê aperfeiçoado, melhorado, mais gostoso, mas vamos dizer assim, na grosso modo, mais incrementado. Com mais ingredientes, como por exemplo, o creme de leite, como o queijo, o requeijão, o queijo, dependendo do que fica a gosto de quem vai fazer, escolher o queijo que quer colocar. Então ele fica, é um purê aprimorado. Nós temos aqui o purê de abóbora, que inicialmente a gente só faria esses dois aqui, mas o leite, né? E aqui a gente está aprimorando, está melhorando. Então é um purê com mais ingredientes. E com a textura também. A textura também ele vai modificar, porque o purê ele fica assim mais encortado, fica mais consistente, né? A musseline não, ela fica mais aveludada e fica mais molinha, né? Mais para o líquido. Agora nós vamos fazer a nossa musseline e nós vamos usar aqui o nosso purê de abóbora, que já está, ó, aqui já batidinho. Vamos colocar aqui. E agora em seguida nós vamos colocando o leite de coco. Vamos entrar com o creme de leite. E agora nós vamos colocar uma manteiguinha, né? São duas colheres. E a gente não vai precisar ficar tanto tempo com ela aqui ao fogo para dar uma reduzida, né? Para ficar um pouco mais firme. Mas olha que já temos uma consistência boa. E agora nós vamos colocar aqui o nosso requeijão, que são duas colheres. Misturar aqui. Agora nós vamos colocar o sal. Vamos ajustar aqui o sal. Colocar uma pimentinha que fica a gosto. Vamos deixar ela aqui, quietinha, um pouquinho, até reduzindo um pouquinho. E a gente vai sempre botando o olho nela aqui. Porque aí a gente começa agora a preparar os medalhões, né? Aqui é um medalhão de cordeiro, que ele é feito do filé. Do filé do cordeiro. E aqui ele está ladeado com bacon. E aqui os medalhões, nós vamos colocar ele ao ponto, ao gosto de cada um, né? A pessoa pode colocar o que quiser. Ela pode colocar outros temperos, outras especiarias. E aqui nós vamos colocar um alecrimzinho, que é para dar mais sabor para o nosso prato, né? E vamos colocar também aqui o alho, que é para dar sabor também aqui nessa nossa carne, nos medalhões. E aqui ele vai lentamente soltando seus aromas, né? Falando em aroma, o alecrim. Salorizando aqui o nosso... É, o alecrim também, né? É campeão de aroma, porque a cozinha já está aqui toda... Aqui ele já está começando. Olha como a nossa manteiga já está ficando assim, amendoada, né? Que é o que vai dar sabor aqui no nosso molho. E agora nós vamos... Como o nosso medalhão, ele é ladeado com o bacon, então nós vamos dar uma seguradazinha assim, para ele ir assando, né? A gente vai virando aos poucos. Esse momento que tem que fazer essa virada do medalhão, se faz necessário. Tem que ter paciência, porque senão... Porque senão nós não vamos ter o bacon assadinho, né? A gente tem que assar, porque também ele não precisa ser bem fritinho, não. É só para a gente não deixar ele cru, né? Agora nós vamos aqui virar o nosso medalhão para o outro lado, que é o que vai dar agora a assadinha do outro lado. Eu deixei um pouquinho do vinho, porque o nosso amido é diluído em água. Mas eu vou diluir no próprio vinho para a gente aproveitar mais o sabor. Aí a gente vai colocar um pouquinho de açúcar, para quebrar um pouco da acidez do vinho. Manteiga, para dar uma finalizada assim. Vamos colocar mais um pouquinho de açúcar para dar uma quebrada no ácido. Agora nós vamos colocar só mais um pouquinho de pimenta do reino aqui, porque eu amo pimenta do reino. Mais um pouquinho de sal. Pronto. Nosso molho está no ponto. E agora nós vamos fazer a montagem do nosso prato. Vamos colocar aqui a nossa musselinha. Vamos procurar um bem bonito. E lembrando que a gente tem que retirar esse palitinho, que fica aqui na lateral, segurando. Bom, você viu que o segredo do prato, para mim, é você ter uma certa paciência, principalmente no ponto da carne. Que é essencial, né? Que você asse. Não é isso, chefe? É, até a cola. Com todos os lados. E agora vamos ver o ponto. Como é que ficou o ponto do medalhão. Olha aqui o ponto da carne. Vamos botar aqui um pouquinho do molho, para poder a gente... E eu quero lhe agradecer por isso, por ter mostrado ao nosso telespectador essa receita deliciosa. Muito obrigado. Por não. E eu vou continuar comendo aqui, claro. Vamos lá. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto